Foi a primeira sessão Mirim no novo espaço legislativo. Temas como saúde e transporte marcaram as falas dos jovens vereadores. A vereadora Mirim, Graziela Gabriel, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Pegorim, destacou a visita dos jovens parlamentares à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Já a vereadora Fernanda Dali Cout, da Escola Estadual Coronel Pedro Fedsen, lamentou a política do governador Raimundo Colombo em reentumar as salas de aula. Neste primeiro dia de sessão Mirim, o presidente do Legislativo, Samuel Santos Soares, da Escola João Vídima, destacou a importância da data. E a gente sente muita honra, porque nós somos a primeira legislatura que vai utilizar esse espaço. Então, vai ser alguma coisa que vai marcar a história da Câmara Mirim e também um pouco a história política. E eu posso afirmar uma coisa como presidente, não tem nada melhor do que terminar uma sessão e olhar que correu tudo como foi planejado, correu tudo na linha, como tinha que ser. Então, não tem sensação melhor do que essa. Já o vereador Igor Felipe Stank, da Escola João Joaquim Fronza, comentou a superlotação dos ônibus no município. A importância do SUS para a população foi destacado na fala da vereadora Mirim, Ana Júlia Bels, da Escola Anitta Garibaldi. A Edsus é o quê? É um centro de enfermagem, é uma escola técnica do SUS. Ela serve para quê? Para fazer, tipo, uma faculdade, um ensino médio para os enfermeiros do SUS. Só pode ir para eles. E eu queria falar isso por causa que, geralmente, eles sempre falam mal do SUS. E eu queria mostrar que o SUS tem alguma coisa boa para oferecer. O papel da Câmara Mirim foi tema da vereadora Maria Vitória Degan, da Escola Municipal Machado de Assis. O transporte público também foi destacado na fala dos jovens parlamentares. Natália Maluri, do Colégio Castelo, lamentou o preço da tarifa do transporte na cidade. Eu ando muito de ônibus e todos os vereadores mirins, meus colegas aqui, andam muito de ônibus também. E eles sempre estão reclamando e eu sempre estou reclamando porque os ônibus de Blumenau estão muito ruins mesmo. Eles precisam de muita mudança. O vereador e presidente da Câmara, Wanderlei de Oliveira, prestigiou a primeira sessão mirim da nova casa legislativa. Acompanhei todas as falas, todos os vereadores falando aqui com conhecimento, falando aquilo que é a vida real da nossa cidade. Fiz questão de, nesta primeira sessão, ficar da abertura dos trabalhos até o final, em deferência a estes e essas que constroem essa história. Esses jovens que constroem a história da política de Blumenau e que podem nos ajudar e têm nos ajudado muito. Quero deixar aqui meus parabéns a todos que têm feito esse projeto, que fizeram esse projeto e continuam dando sequência no programa Vereador Mirim.